É Dia das Bruxas. Sou eu. Eu viro a Senhora das Trevas. Venha com Scooby-Doo e a turma no primeiro filme de Mistério de Dia das Bruxas. Andem, meninos. Podem assumir suas posições. E eles não querem só doces. Eu achei ele. Dá licença. A gente não conhece elas, não. Um bilão conhecido. Doutor Jonathan Fran fugiu recentemente do asilo Arkham. Com alguns truques na manga. Eu vou mergulhar a cidade inteira em terror profundo e descontrolado. Pé na taba, Scooby! Pé na taba, você! Um novo monstro apavorante. Dois pés na taba. Agora é preciso inteligência. Eu vi o Nye. Velma, Fred, eu vou mandar uma coisa. Pra pôr esse mistério à prova. Eu apresento o futuro da investigação de mistérios. Gente, os monstros estão vindo. Segurem-se, tripulantes. Eles estão se preparando. O que é que nós sabemos sobre essas lúpesbóboras? Para desmascarar a verdade. É, e também gostam de comer calça. Brunzes! Laranjas! Motoristas agressivas! Pode mandar, senhor Deus! E não vai acabar sem uns sustos. Temos que quebrar toda a abóbora que a gente achar. Eita! Você já está com medo? Corre! O Dia das Bruxas acabou de virar do avesso e de cabeça pra baixo. Feliz Dia das Bruxas, Scooby-Doo! Ai, a coisa ficou séria rápido.